Desenvolvimento em Esperantinópolis. Nossa gestão realmente é para todos. E o povoado Bom Princípio está de cara nova. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o deputado federal Pedro Lucas. Proporcionou à comunidade um novo aspecto. Dessa vez mais urbanizado e com infraestrutura otimizada. A camada asfáltica que há muitos anos não passava de um sonho distante se tornou realidade. Proporcionando uma melhor qualidade de vida para os moradores. A solenidade começou pela manhã e se estendeu até o final da tarde. Houve maratona com os esportistas locais. Corte da faixa para oficializar a inauguração da camada asfáltica e uma grande festa em comemoração. É a segunda comunidade asfaltada no município e ambos realizados na gestão do prefeito Aluizinho. Corte da faixa para oficializar a inauguração da camada asfáltica e uma grande festa em comemoração. Corte da faixa para oficializar a inauguração da camada asfáltica e uma grande festa em comemoração.